Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de sushi. Sim gente, de sushi. Eu não ia gravar depois, decidi gravar. Vou gravar rapidinho pra vocês, vai ser um vídeo pequeno e eu vou ver se eu acerto fazer, né gente? Por quê? Porque eu nunca fiz. Mas eu vou tentar fazer e eu vi uns vídeos aí no YouTube e com fé em Deus vai dar tudo certo. Então o arroz que eu vou usar é esse aqui, deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. O arroz vai ser esse daqui, ó. Vocês viram no vídeo de compra, eu comprei ele lá na Takadão. Aqui em Buquira não acha. E ele é o arroz pra cozinha oriental. Então é o arroz de sushi mesmo, os grãozinhos são diferentes. Então eu vou precisar de três xícaras, acho que eu vou botar duas xícaras ou três. Esse aqui é depois, Breno. Breno tá aqui me ajudando. Eu vou medir aqui, vou falar pra vocês quantas xícaras. Coloquei três xícaras mesmo, ó. Três xícaras dessa aqui de arroz. E agora o que que acontece? Eu vou ter que lavar esse arroz até a água parar de sair branca, tá bom? Então eu vou lavando, 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 até a água sair mais ou menos normal. A água não pode sair branca. Eu vou tirar toda a água branca dele, lavando. Pronto, eu já lavei o arroz, aí a água já tá saindo mais ou menos transparente, né? Tava saindo bem branca, agora tá saindo mais transparente. E eu vou deixar aqui dez minutinhos. Então o tempo de descanso do arroz é esse, dez minutos. Eu não posso deixar mais que isso. Vou deixar dez minutinhos. Depois dos dez minutinhos eu venho pro próximo passo pra vocês. Agora eu já vou cortar aqui, ó, o salmão pra quando ficar pronto. Já vou cortar ele assim, ó. Depois eu vou dar uma passadinha na panela. Que eu não gosto de cru. Teria que ser cru, mas eu não gosto. Então eu vou dar uma passadinha na frigideira. Mas eu já tenho que cortar ele assim, ó, com tirinhas. Desse jeito aqui, ó. Eu vou cortar tudo e depois eu mostro pra vocês. Já cortei o salmão aqui, ó. Agora eu vou reservar, porque depois eu vou dar uma passada nele na frigideira antiaderente. O arroz já ficou aqui, ó, dez minutos. Ele tá bem branquinho, ó. Ele não é branquinho, ele é mais cor de leite. Aquela cor assim, aquele branco mais transparente, né? E ele fica bem branquinho depois dos dez minutos, ó. Então eu coloco uma panela grande. Tem que ser uma panela grande, gente, ó. Dá água aí, braninho. A água, gente, se for duas xícaras de arroz, é duas xícaras de água. Se for três xícaras de arroz, é três xícaras de água. Como eu coloquei três xícaras de arroz, ó. Três xícaras de água. Agora eu vou esperar ferver. Quando começar a ferver, eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Já ferveu, ó. Tava com fogo alto. Embaçou um pouco, mas já ferveu, ó. Agora eu tampo a panela e coloco o fogo bem baixinho. Ó o fogo como tá bem baixinho, ó. Mais baixo que puder. E aí eu deixo dez minutinhos com fogo baixo. Depois que passou dez minutinhos com fogo baixo, eu vou desligar e deixar mais dez minutos com a panela tampada sem abrir a panela. Então, a partir de agora eu não posso abrir a panela. Dez minutos, fogo baixo, panela tampada. Dez minutos desligado, a panela continua tampada. Aí depois eu vou abrir e mexer. Pronto, gente. Agora a Brenin vai segurar aqui pra mim. Segura, meu filho, o celular. Pronto. Aí. Agora a gente vai fazer o tempero do arroz. Já já eu vou mostrar pra vocês aquele arroz. São seis colheres de sopa de vinagre de arroz. Como eu não tenho vinagre de arroz, eu vou colocar o vinagre de maçã, porque também pode ser substituível, tá? Ó, duas, não muito cheias, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis colheres de sopa de vinagre de maçã. Vai filmando aí, Brenin. Na verdade, o certo é o vinagre de arroz, né? Mas como não tem, eu vou de maçã. Aí, cinco colheres de sopa de açúcar. Sim, gente. Cinco colheres de sopa de açúcar. Três. Quatro. Cinco. Eu vou usar três colheres de chá de sal. Não vai ficar salgado. Por quê? Porque o arroz não tem tempero nenhum. Uma. Duas. Quanto a terceira. E três. Três. Agora a gente vai levar ao fogo essa mistura aqui. Mas não pode deixar esse vinagre ferver. O segredo é esse. A gente vai mexer até desaparecer os gruminhos de açúcar. O fogo bem baixo, bem baixo. E não pode deixar ferver esse vinagre. Senão perde a propriedade, né? Lembrando, gente, que eu nunca fiz não sushi não, tá? Tô fazendo primeira vez aqui. Tô testando com vocês. Então não sei fazer também. Não sei como é que fica. Eu tô seguindo receita do YouTube. Pesquisei muito, muito, muito. Tô seguindo. E assim. Como que a gente vai controlar esse vinagre aqui pra ele não ferver? Toda vez que for começando a ferver, a gente abaixa o fogo. Aqui já tá no fogo baixíssimo. Quando o fogo estiver baixíssimo e ele for começando a ferver, a gente vai controlando, tirando a panela e colocando assim, ó. Mas não pode deixar ferver de forma alguma. E aí eu mostro pra vocês. Quando dissolver tem que ficar uma caldinha bem fina e não pode ter nenhum gruminho de açúcar, tá? Eu venho mostrar o ponto. Pronto, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o arroz, tá? O arroz tá assim, ó. Olha como é que ele tá. Ele tá bem quente, ó. Tá vendo? Já tá meio unido, venceremos. Mas é o temperinho ali que vai dar o tchan total nesse arroz, pra ele ficar mais grudadinho, mais temperadinho. Porque arroz de sushi, ele tem que ser grudentinho, né? Ó, o arroz tá assim. Pera, Brenninho. Eu tô pedindo pro Breno abanar aqui, porque tem que abanar. Tem que abanar. Pera aí, Rianzinho. Mamãe tá falando, Rian. Tem que abanar, porque ele tem que ir esfriando junto com o tempero. Eu não posso deixar ele esfriar pra colocar o tempero. Tempero e também o tempero que eu falei é isso aqui, gente. Aquela caldinha, ó. Ó como é que fica, ó. Sem um gruminho de açúcar. Então já tá tudo derretidinho. O que que acontece? Eu vou colocando a caldinha aos poucos e já vou mexendo, tentando desenrolar aqui, ó. Pra que a calda fique em todo o arroz. Ao mesmo tempo já desfazendo os gruminhos. Pera, Rianzinho. E o Brenninho já vai esfriando aí, que ele já tá sacudindo. Então vai, Brenninho. Você já vai aqui na panela, mãe. Aí, isso. Que é isso que o pessoal, os orientais lá, eles fazem isso com leque, né? Enquanto eles vão mexendo, eles já vão abanando com leque pra já ir esfriando. E o tempero ir agregando, né? No vídeo que eu vi, o rapaz tava com ventilador. Ele socou o ventilador na roça. Que eu acho que pegou mais poeira do que agregou. E aí eu vou mexendo, ó. E o Brenninho tá abanando. Vai já ir esfriando. E já com esse temperinho, ó. Aí. Garroco, oi dele. Aí a gente mexe bem, ó. Ele já fica grudento, ó. O arroz já tá grudento. Bem grudento. E o interessante é ficar grudento mesmo. Senão a gente não consegue moldar os sushis. E aí o Brenninho tá esfriando e eu estou mexendo. E aí, gente, a gente vai fazer o que com isso aqui depois? Eu vou pegar esse arroz. Vou colocar um pano de prato úmido. Eu vou tampar ele com um pano de prato úmido. E vou levar à geladeira ou temperatura ambiente pra ele esfriar totalmente. A gente só pode mexer quando estiver frio totalmente. Aí a gente começa a moldar, tá bom? E agora eu vou mexer. O Brenninho aqui, o meu companheiro, tá meio devagar aqui. Ele já fica bem grudentinho. O amido vai soltando, ó. Tá vendo? E aí eu vou mexer mais. Prontinho, ó. O pano úmido. Tantei. Agora eu vou levar à geladeira e na hora de usar, aí eu venho com os próximos passos. Agora eu acho que eu já vou dourar o salmão, né? Grelhar um pouquinho o salmão. E eu mostro pra vocês. Hora de grelhar o salmão. Aqui eu coloquei um fiozinho de azeite. Eu sei, gente, que o sushi é com peixe cru. Mas não me desce. Então, eu faço assim. Faço não. Vou fazer, né? Até quando eu compro a comida japonesa crua, eu venho e trago o salmão pra cá. Eu sempre grelho e boto de novo lá, quando o salmão vem por cima, né? Mas é rapidinho aqui. É só pra dourar mesmo. Na hora que ele começar a mudar a cor, já tiro. Então, eu não posso ficar gravando, né? Pronto, ó. O salmão tá só meio grelhadinho. Tá mais pra cru do que pra grelhada. Porque eu não gosto dele totalmente cru. E já tá pronto. Então, o salmão tá pronto. O arroz tá pronto. Depois é só montar. Já comprei o molho shoyu, que é onde a gente vai molhar, né? E aqui estão as algas, ó. Eu não encontrei delas em conquista e nem em lugar nenhum. Essas aqui é um rapaz hilário, o nome dele. Ele trabalha com sushi aqui na minha cidade. E ele me vendeu essas sete folhas. Tem sete folhas de alga ali. Alga nori, que é onde a gente vai enrolar o sushi. Salmão já tá aqui. Não mexe não. O que que é, Brasito? E o creme-x já tá aqui também. Já tirei da geladeira pra ele ficar mais molinho, mais fácil de manusear. Então, é só montar. Mas eu não vou montar agora, porque o arroz vai esfriar. O salmão tá meio quente ainda, né? E tem também, gente, o gergelim. Na receita do sushi, que a gente vê bonitinho, é o gergelim preto. Eu não tenho preto, ó. Tá meio que misturadinho. Eu vou usar isso daqui mesmo. A gente coloca... Quando a alga fica por dentro e o arroz por fora, a gente coloca gergelim. Pra o arroz ficar mais bonitinho e crocante. Aí eu vou colocar, mas vocês vão ver agora na hora da montagem, tá? Eu espero que vocês estejam gostando e que estejam entendendo tudo que eu tô explicando. Pronto, ó. Tá a alga aqui. Eu cortei ela em duas partes, ó. Dá pra fazer dois, né? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o arroz. Mas eu tenho que sempre estar com as mãos molhadas. Eu já deixei uma vasilha com água aqui, ó. Porque eu vou ter que estar molhando as mãos. Por quê? Porque o arroz bruta, né, gente? Pera, abri. Pera, abri. E aqui embaixo tem um papel manteiga. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o arroz, ó. Aqui vocês estão vendo, né? E vou espalhar o arroz aqui em cima dessa alga. Tem que espalhar bem espalhadinho. Confesso que eu tô morrendo de medo, porque eu nunca fiz, mas vamos lá. A gente espalha o arroz, ó. Brenin tá aqui, esperando a hora de rir. Mas vai dar certo, viu, Breno? Ai, pessoal, vai dar certo, porque eu já tô sentindo o cheirinho de sushi. Já tô sentindo o cheirinho. Tá, sim. Tá, sim. Tô sentindo o cheirinho de alga de sushi aqui. Não vai dar de tamanho do outro. Não tem problema, não. Aí a gente separa, faz assim, ó. O que que eu vou fazer? Esse aqui eu vou enrolar pra fora. Então, eu vou enrolar esse aqui pra fora. Quando eu vou enrolar pra fora, eu pego o gejilinho e jogo aqui nesse arroz, né? Ó. Pouquinho. Pronto. Aí eu pego a nossa alga e vou... Pera aí, gente. Deixa eu colocar melhor pra vocês verem. Eu pego a nossa alga e viro aqui, ó. Pra esse arroz ficar pra fora, tá vendo? O arroz tá pra fora. Aqui eu vou colocar o cream cheese. E vou colocar o salmão, ó. Eu vou enrolar ele pra dentro, né? Vou colocar o salmão. Eu falo com a tranquilidade, né, gente? Que até parece que eu já fiz várias vezes. Mas é assim mesmo. Salmãozinho. Cream cheese, ó. O cream cheese, eu derreti ele no micro-ondas 20 segundos. Só pra ele ficar mais molinho. Porque ele é bem consistente, né? Pra ele ficar mais molinho, ó. 20 segundos, micro-ondas. Agora que é a hora da verdade, né, gente? Que é a hora que a gente vai ter que enrolar isso aqui, ó. Eu venho apertando assim, ó. Ô, meu Deus. Tomara que dê certo, Senhor. Abençoa, Jesus. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus. Tá dando certo, Breno? Breno não tá vendo nada. Só tá rindo. Ai, deu certo. Deu? Deu. Agora é só... Pera, pera, pera. Tchan, 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 tchan. Não tá lá essas coisas que se digam, nossa, como tá lindo, mas tá lindo, gente. Tá lindo. Agora eu molho a faca também, ó. Eu molho a lâmina da faca. E venho cortando, gente. Não tá dando certo, não, Breno. E aí, dá pra... Aqui é ao vivo, pra vocês verem. Eu acho que precisa ser uma faca amolada. Não tá dando certo, não. Pera aí. Eu acho que essa faca aqui, pra era, Breno. Eu acho que essa faca com uma aqui tá melhor. Ó. Tem que ser uma faca boa de corte. E se não ficar bonita, a gente come do mesmo jeito. Aí eu sempre tô molhando a faca, ó. Vou gastar muito papel manteiga. Nisso aí. A alga tá dura. A faca tem que ser bem molhada. Vai gastar muito? Ó. Vai gastar muito papel manteiga. Ah, é porque a faca tem que ser bem molhada, gente. Ó, agora eu tô pegando o jeito. Os primeiros sempre ficam mais feinhos, né? Os outros vão ficando mais bonitinhos. Ó. Pera, Breno. Tá vendo? O salmão já saiu pelo lado. E é assim, gente. Eu vou arrumar eles num refratário. Pera aí. Pronto. Vou mostrar no final, tá, gente? Pera aí, Breno. Vou mostrar no final. Essa aqui... A alga vai ficar pra fora, tá bom? Então, vamos lá. Molha a mão de novo. Deixa eu botar mais pra perto pra vocês verem. Molha a mão de novo. Pega o arroz. Vou colocar aqui o arroz, ó. Na alga. Tem que apertar bem. Unidos venceremos. Ó. E o arroz ficou no ponto certinho, viu? Muito, muito, muito bom. E esse arroz, ele gruda muito. Por isso, tem que ser no ponto certo. Quando é pra dentro, a gente não põe o jejum limpo. Vai ser só o salmão. No meio, que é o recheio. E o... Creme cheese. Ó. É creme cheese, creme de queijo. Não é manteiga, não, Breno. É creme de queijo. Então, manteiga é o quê? Manteiga é manteiga. Manteiga também. Pronto. Manteiga também é queijo. Eu acho que esse aqui vai ficar melhor, porque... Ó, vamos enrolar. Porque esse aqui é pra dentro. Não tem como dar errado. Aí nem que a gente suja a mão mesmo. Não tem como dar errado, sim. Breno, para. Breno, tá torcendo pra dar errado, gente. Não tá nada. Eu não tô sabendo enrolar. Eu tô torcendo pra dar certo. Aí eu pego a sal. Vou pegar o meu bolinho de arroz. Pera, Breno, pera. E ó. Esse aqui é o mais certo. Vai abrir. Bota o estado de peixe. Aí, papapá. Pera. Ô, meu Deus. Quando é que eu vou aprender? Tá bom, gente. Tá bom. Nem eu. Iniciante. Agora eu vou cortar e vou fazer todos e mostro pra vocês todo o final, tá bom? E o resultado é esse, pessoal. Olha que lindezas. Gente, eu tô tão feliz. Tão feliz. Mas tão feliz que eu consegui fazer que vocês nem imaginam. Olha, gente. Tá igualzinho. Felipe já provou, diz que tá igualzinho o mesmo gosto do que a gente compra, né? Aí, com flash, né? Aí, com flash e sem flash. E aqui é o molho shoyu, ó. Que a gente joga por cima ou molha no molho shoyu e come. Gente, eu tô tão feliz. E aquelas três xícaras de arroz que eu fiz, sobrou só esse pouquinho aqui, ó. Eu pensei que fosse sobrar bastante arroz, mas não sobrou, graças a Deus. Então, foi só esse trisquinho. Ele fica bem grudento. Se você mexer, ó. Se você mexer... É o Felipe que tá chegando. Se você mexer com as mãos sem molhar, ele gruda. Então, o arroz ficou no ponto. Ficou top. E ficou top, ó. Esses aqui eu enrolei com a folha pra fora. E coloquei arroz na folha, como vocês viram. Aí, coloquei um fiozinho de creme x e um fiozinho de salmão. Porque não pode colocar demais, senão ele não enrola. E esse aqui eu fiz com a alga pra dentro e o arroz pra fora. Coloquei gergelim torrado aqui por fora do arroz. O Felipe vai experimentar. Vai, Felipe. Mas tem que ser com molho, né? O Felipe gosta de comer sozinho. E ele falou que tava doce por quê? Porque ele comeu sem o molho. Aí, fica doce mesmo. Ó o molho aí. Olha a cara do Felipão. Já experimentou e achou o quê? Tá bom. Tá bom, então. Come aí na frente das câmeras. E aí? Tá igual o que a gente compra ou não? Tá melhor ou pior do mesmo jeito? Tá melhor. De verdade, Felipe? Sem gracinha. Não é só pra me agradar, não. O outro lá vai ficar mais mono. Tá melhor? Tá. Gostou mais? Então pronto, gente. Tá aprovado aí, ó. Breninho não gosta. Rian não gosta. Acho que o Rogério nem vai comer. O Rogério também nunca comeu. E eu acho que nem vai comer. Quando a gente tava falando com ele que ia fazer sushi, ele fez... Fez uma cara assim de... Mas eu e o Felipe comem. Não gosto nem do sushi que minha mãe compra, nem do sushi que eu não gosto. Ah, que não gosta nem do sushi que eu compro e nem do que eu faço. Então é isso, gente. Fiz pela primeira vez junto com vocês. Vocês acompanharam aí tudinho que eu fiz juntinho com vocês. Então se desse errado, vocês iam ver do mesmo jeito. Mas deu certo. Dona de casa sempre com um paninho no ombro, né? Então é isso, gente. Agora eu vou jantar, vou comer sushi, eu e o Felipe. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam na casa de vocês. Gente, o importante é fazer. Não ficou perfeito, assim, bem enroladinho, bem bonitinho. Mas ficou gostoso e é o que importa. Então se vocês gostaram, dê bastante joinha. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.